Música Oi pessoal, hoje eu vim contar para vocês por onde anda o seu Francivaldo e o que aconteceu com ele. Nós estamos trazendo um vídeo especial com esse cara que marcou demais o nosso canal. E eu tenho certeza que você que me assiste nesse momento tem muita saudade dele, inclusive eu. Na verdade, todos nós. A maioria de vocês sabe que já faz um tempo que nós não gravamos vídeos juntos. E também sabem que atualmente ele está trabalhando na zona rural, numa espécie de sítio, chácara, um pouco afastado da cidade. Hoje ele veio até a nossa cidade para resolver algumas situações. Estou aproveitando e gravando esse vídeo para mostrar que está tudo bem, que ele também está com saudade, o que ele está pensando em fazer e responder também uma das maiores dúvidas de vocês. Por que o seu Francivaldo não está trabalhando conosco nas equipes de construção de moradias? É simples, nem sempre nós temos vagas para todo mundo que a gente encontra. Eu sei que eu prometi que o seu Francivaldo iria trabalhar conosco assim que ele saísse da clínica. No entanto, quando ele retornou para a nossa cidade, após a internação, ele recebeu de imediato essa proposta e resolveu abraçá-la. E permanece trabalhando até a atualidade. Isso não significa que ele vai ficar lá para sempre e que não vai mais trabalhar com a gente. Muito pelo contrário, pessoal. Como eu não tinha vaga para oferecer naquele momento, ele que não gosta de ficar parado e nem pode, porque tem seus compromissos, abraçou ali aquela oportunidade. Veio aqui na cidade rapidinho, resolveu alguns assuntos pessoais e a gente vai conversar com ele nesse momento. O que a gente está tentando fazer é iniciando novas obras para que a gente consiga ampliar a nossa equipe e reinserir de volta pessoas como o seu Francivaldo, por exemplo, que são muito queridas pela gente. Eu peço que você deixe o like nesse vídeo, estava com saudade dele, deixe um comentário bem especial e vamos nessa. Ele está exatamente ali a poucos metros de mim. Nós o encontramos no caminho, andando aqui, nós temos uma rua logo ali na frente e recuamos aqui um pouquinho nesse terreno para conversar e trazer esse vídeo especial para vocês. Como ele está chegando agora na casa dele, eu nem sei se ele foi em casa ainda, a gente vai aproveitar e vai levar ele no mercadinho bem próximo para comprar algumas coisas de casa. Então, é uma forma de ajudá-lo, de presenteá-lo, porque, querendo ou não, é uma pessoa muito importante para a gente. Ele está logo ali. O seu Francivaldo funciona assim. Fora das câmeras, para quem não sabe, ele é um cara muito engraçado. É um cara que interage bastante conosco, brincalhão, mexe com todo mundo. E quando a câmera chega, parece que ele se intimida com a presença de vocês. Ele fica nervoso, ele começa a gaguejar, começa a esquecer as coisas. Então, é algo extremamente normal, característica dele. Ele está me olhando ali, está sorrindo. Cara, mas é sério, quem conhece o seu Francivaldo de perto, sabe que é uma excelente pessoa. Um homem assim que, ele trata muito bem quem ele encontra pelo caminho, até as pessoas que ele não conhece. É muito simples, humilde, é muito tranquilo. E quando a gente está gravando, ele muda um pouquinho, porque ele fica preocupado no que vai dizer. Ele tem medo de errar, tem medo de alguém julgar ele, por aí vai. E eu tento deixar ele o máximo confortável possível. Vamos nessa, pessoal. Chega de enrolação. Vou mostrar aqui, nesse momento, o homem para vocês. Seu Francivaldo. Como é que seu está? Seu Francivaldo vestindo uma camisa laranja, calça jeans e um tênis preto. Esse é o estilo, o novo estilo do homem do campo. E aí, meu filho, tá bom? Tranquilidade, beleza? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Fique tranquilo, tá bom? Eu estava dizendo aqui para o pessoal que, fora das câmeras, o senhor é de um jeito. Brincalhão, não é? É verdade. Nas obras, brinca com todo mundo, tira a graça com o nonato, com o cupido, brinca com um, brinca com o outro. E quando a câmera chega, ele assume uma postura mais séria. Eu queria dizer para o senhor ficar à vontade, tá bom? O senhor está em casa. Bem-vindo mais uma vez. O povo, vamos perguntando muito pelo senhor. Eu queria começar perguntando se você está com saudades desse pessoal, seu Francivaldo. Estou com muita saudade. Primeiro, para mim, boa tarde, porque eu já almocei. Barriguinha chega? Barriguinha chega. Estou muito feliz de voltar a gravar e conversar com vocês. Estava com muita saudade mesmo de falar com vocês. Aí é isso. Aí eu vou... Perfeito. Não, tranquilo. E aí eu tive que sair para a menina trabalhar em um sítio por aí, fazer um serviço particular da obra, porque agora como está chovendo muito, sempre a obra dá uma... É, as obras dão umas pausas, né? Aí eu achei esse sítio de um grande amigo meu, aí me chamou para ir, aí eu aceitei ir. Pronto. Lá está legal? Está gostando? Lá está legal, lá está bom. O senhor está se sentindo bem? É, estou me sentindo à vontade lá. Trabalhando assim, plantando... Parece que deu mais uma engordada, cara. Eu estou analisando aqui, está mais forte. O senhor está mais forte. Mais forte e mais bonito. É isso. Rapaz, é muito bom rever o senhor, viu? Com essa alegria, tá certo? Eu estava agora há pouco falando para o pessoal, uma pessoa muito humilde que nós tivemos o prazer de conhecer. Para quem não o conhece pessoalmente, saiba que o Sr. Francivaldo é uma pessoa muito alegre, muito simples, né? É difícil alguém não gostar do senhor. É muito difícil. Porque todo mundo que conversa contigo sempre fala bem. Não, o Sr. Francivaldo é muito legal, uma pessoa muito bacana, não é? É, sempre por onde eu ando, na cidade que eu andei, sempre o pessoal procura de eu voltar mais. Porque eles gostam muito de mim. Eles gostam muito, né? É. Que maravilha. Nesses dias que eu fui para a casa da minha mãe, muita gente lá. Então eu vou pedir desculpa, porque não deu de ir na casa do pessoal todo, porque a minha viagem foi rápida. Muita gente. Muita gente me pedindo lá em Dom Eliseu e Tinga Maranhão, numa cidade lá vizinha. Aí não deu para visitar todo mundo? Aí não deu para visitar todo mundo. Mas quem sabe a gente apareça, não é? É. Outras vezes lá e o senhor consegue visitar o máximo de pessoas possíveis. O que o senhor está fazendo lá nesse trabalho novo, filho? E você quer ficar lá quanto tempo? Para sempre, não quer mais trabalhar com a gente, não é verdade? Não. Para sempre não. Eu vou ficar lá, porque lá nós estamos fazendo um sítio, estamos plantando... Frutas, 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 frutas. Essas coisas, né? É. Muda de laranja, tangerina, abacate, umas coisas a mais. Perfeito. Perfeito. Então o senhor está gostando. Na verdade o senhor sempre trabalhou muito com isso, né? Sempre trabalhou no campo e tal, essas coisas. Já trabalhei muito assim no campo, de fazenda. E eu entendo um pouco. Não vou falar que entendo muito não, mas eu entendo um pouco. De certa forma, o senhor gosta bastante. Eu sei que lá eu estou feliz. Estou trabalhando lá, muito calmo. Lá é calmo, não tem essa zoada da rua. A gente chega cedo, toma um banho, descansa, assiste televisão, tem internet. Inclusive, de vez em quando eu assisto o canal, não é lá? É. Eu assisto o canal, de vez em quando eu assisto. Quando a gente tem um tempinho, a gente assiste o canal. Pronto. Pois quando o senhor retornar para lá, vai estar assistindo esse vídeo que vai ser colocado no canal. Quando é que o senhor volta, pai? Por enquanto eu não tenho previsão ainda quando eu volto, não. Perfeito. O senhor veio resolver algumas coisas aí? Vou passar um dois dias aqui. Aí eu, depois que eu resolver, tiver tudo certinho. Aí é que eu vou voltar para lá. Aí o senhor volta. Pronto. E vai trabalhar com a gente ainda? Vou sim, hein? Eu não vou esquecer de vocês nunca mais. Pronto. Olha, não suma não, viu? Nem que eu vá lá dentro, onde o senhor trabalha, gravar um vídeo. Mas eu vou estar sempre atualizando o pessoal do canal sobre você. E o senhor está bem? De saúde? Está se sentindo tranquilo? Está se sentindo alguma coisa? Eu estou bem de saúde. Estou mais sentindo aqueles problemas que eu tinha. O negócio do peito aqui que eu sentia muito. Muita dor no peito, né? É. Mas sempre eu estou tomando remédio. Estou tomando remédio. Aí eu estou bem de saúde, graças a Deus. Pronto. Perfeito. O senhor Francivaldo também, pessoal, todo mês, ele honra com o compromisso, né? De repassar um valor para os filhos, correto? Ele sempre me procura. Como ele não tem conta bancária, PIX, essas coisas, ele me passa um valor. Inclusive, ele me falou que já tem um valor para me entregar aqui. A gente não vai mostrar no vídeo, obviamente. Mas ele vai me entregar esse valor e eu vou mandar diretamente para a conta do pessoal para chegar nas crianças que são os filhos do senhor. Tá bom? Eu achei importante ressaltar isso para que as pessoas que estejam acompanhando nesse momento entendam que o senhor Francivaldo, ele continua honrando o compromisso de ajudar as crianças mesmo que elas estejam distantes. Tranquilo, filho? Tranquilo. Pronto. Eu queria convidar o senhor para a gente ali no mercadinho. Não estava previsto esse vídeo, eu encontrei o senhor por acaso. Comprar algumas coisinhas, o senhor aceita? Aceito. Algumas coisinhas aí dentro de casa, está chegando agora, né? Vai passar alguns dias por aí, vamos ali fazer uma feirinha pequenininha, que é para o senhor levar para casa. O senhor estava dizendo para mim que parece que não vai conseguir pagar energia, que está muito cara. Está muito caro, está 224. Não, brincadeira, só 24 reais. 24 reais, pessoal. Os talões de energia estão chegando na casa dele, como ele não está, aí chega 13, 18, 24, porque não tem consumo, né? No mês passado veio 13 reais. Aí ele fica até brincando, dizendo que não vai conseguir pagar esses valores. Mas é isso, rapaz, muito bom ver o senhor, de verdade. A gente vai viajar para Baitetuba no sábado. Se o senhor não estivesse trabalhando lá, seria uma honra viajar com você. A gente gosta. Eu estava pensando em ir com vocês, mas como a viagem é longa, não dá para mim ir. É, não dá para ir e voltar porque vai atrapalhar o trabalho dele. É verdade. Seu Francivaldo, o que mais a gente tem visto aí no canal são comentários de pessoas com saudade de você. Pois é, eu só tenho que agradecer demais dessa pessoa que fica com saudade também, com muita saudade deles. Se eu puder chegar perto, dar um abraço cada uma dessas pessoas, eu ficaria muito feliz. Mas como eu não posso, então mais é de agradecer eles de coração. Pronto, a gente agradece, eu também agradeço em nome do seu Francivaldo todo o carinho das pessoas que acompanharam toda a trajetória, não só dele como da família e continuam acompanhando, sempre querem notícias. E o meu papel é esse, pessoal. Eu sei que novas histórias vão surgindo a todo momento, a gente tem novas responsabilidades. No entanto, sempre que possível, eu vou trazer alguma atualização. Demorou para trazer um vídeo sobre o seu Francivaldo, porque já foi explicado, ele trabalhou em longe. E aí, como ele veio aqui na cidade, eu acho que o senhor iria lá na casa da mãe para poder avisar, né? Eu ia sim. Que tinha chegado aqui na cidade. Mas como a gente encontrou com ele na rua, já seguramos, já gravamos logo o vídeo, porque se eu viajar sem gravar com ele, talvez eu não vou vê-lo tão cedo, porque o senhor vai retornar ao trabalho. Tá bom? E assim que eu puder, assim que eu tiver folga lá, eu vou procurar o rapaz aqui para nós ir fazer um outro vídeo. Atualizando o pessoal. Pronto. Eu estou achando que agora lá, lá agora está melhorando mais um pouco, está folgando mais um pouco. Eu acho que o mais possível eu estou vindo na cidade. Aí nós vamos gravar outro vídeo. Atualizando o povão. E agradecer esse rapaz bem aqui, ó. Esse rapaz aqui é... Esse daqui também. É isso. O Francivaldo é sempre um cara também agradecido, né? É uma pessoa que nunca esquece da nossa passagem pela vida dele. Ele tem muita gratidão, ele reconhece, né? É uma pessoa que precisa, sim, de muita atenção e de muito cuidado. Mas também já é um homem, já é um adulto, já é dono das suas próprias decisões, dos seus atos. E o canal, ele acolhe, ele ajuda, a gente luta. Você que está acompanhando nesse momento é prova de tudo que a gente fez, um esforço muito grande. Dificilmente você encontra pessoas que vão fazer exatamente aquilo que a gente cumpriu nos últimos meses para com a vida dele. E a gente faz tudo isso com muito carinho, né? Pensando no bem-estar aqui do seu Francivaldo. Para a gente é uma honra mesmo. Tá bom, filho? Tamo junto? E falar para o meu irmão também que em breve eu vou ver se eu consigo dar um pulinho lá. Eu não vou garantir nem o dia nem a hora, mas pelo me esperar que eu estou indo lá. Na hora que eu estiver disponível eu vou dar uma ligação para ele e avisar que eu estou indo. Porque no momento agora eu estou muito agoniado. Trabalhando muito. Trabalhando muito. E também ver outros problemas em cima de mim aí que eu vou falar porque é coisa particular minha. Perfeito, não, tranquilo. Não precisa o senhor. Só para o meu irmão se acalmar e só para ele se acalmar e não ficar nervoso, né? Não ficar nervoso, não ficar falando umas coisas que não deve, me machucando que também me machuca demais. Aí é isso. Só quero pedir desculpa para ele que eu não pude cumprir com o prometido que ele me pediu. Mas a gente tem que agradecer e ver que Deus é por nós e nós estamos lutando pela vida. Perfeito. Olha, muito cuidado por onde o senhor andar, tá certo? Sempre pense naquilo que o senhor quer conquistar. Sempre entregue nas mãos de Deus toda e qualquer adversidade. A gente tem muito carinho pelo senhor, mesmo de verdade. E todo mundo do canal quer te ver sempre bem. Perfeito, meu filho? Perfeito. Bora ali no mercadinho para a gente comprar ao menos um sabonete. Tá brincando, gente. Comprou algumas coisinhas aí que ele está chegando, uma bolachinha, um suco. Não é isso, pai? É. Tamo junto. Bora lá então, gente. Acompanha esse vídeo aí. Pessoal, já estamos por aqui para fazer uma comprinha básica. Seu Francivaldo está chegando na cidade agora. O senhor está indo para onde? Eu acho que é só do arroz. Arroz? Eu acho que é para ali. Aqui só em fardo mesmo. Pegar um óleo. Pode pegar um leite, pai? Leite não. Não gosta de leite não, né? Tá bom. Você quer açúcar? Pronto. Vamos pegar as coisas da cesta básica então, né? Feijão? Feijão? Arroz e feijão. A milharina. Milharina. Que é a cuscuz, pessoal. A massa do cuscuz. Seu Francivaldo, cartela de ovos, não? Ou é muito para o senhor? Ah, tem pequeno, ó. A gente também não pode exagerar muito que ele está sozinho, né? A gente tem mais verdura a nós. Você vai querer o frango? Quer que eu pegue um frango? Posso escolher? Farinha também? Ou não? Farinha, né? Pegar um desse aqui. Ó, pessoal. A gente tem essa aqui mais amarelinha. Nós temos essa aqui. Qual o senhor quer, seu Francivaldo? Essa ou essa amarelinha? Essa amarelinha aqui. Tá. Ó, galera. Um pacote desse aqui custa oito reais. Ele tem exatamente um quilo. Pode ser a coxa? Pode. Pode, né? Batata, pai? Não. Você coloca a batata em quê? Coloca no frango. Fica muito bom colocando no frango. Dá um gosto bem, dá um gosto bem bom no frango. De vez em quando, quando eu compro uma carne moída também, eu faço ela pequenininha, eu coloco também. Ah, legal. Show de bola. Pessoal, vou pegar aqui uns produtos de higiene e limpeza também, pra ir ajudando aí. Pegar uma buchinha de lavada doce. Pegar um sabão em pó também. Pegar uma barrinha de sabão. Vou pegar um sabonete. Vou pegar um sabonete. Vou pegar uma escuda nova pra ele também. Pegar um pacotinho desse bolacha aqui, tomar um cafézinho. Cadê ele? E aí, meu filho, vou pegar essas coisas aqui, tá? Um produto de higiene aí. Pegar uma escuda nova pra você também, tá? O que é isso aí? Macarrão. Macarrão. É. Sabe o que é que corta um disso aqui? O qual? É, a gente usa o produto aqui dentro, aí depois a gente usa o copo. É, exatamente. Pra tomar um café, né? Tomar um suco. Fala no suco, você gosta desse suco de pacote? Qual o sabor que você quer? Cadê? É lá do outro lado. Maracujá e morango. O senhor não vai levar vinagre? Vou ter um lecado pra terminar, né? Acho que só isso mesmo. Mais alguma coisa, pai? Tem algum refrigerante? Você vai levar gelado ou quente? É lá do meu lecado, tá descargarado. É, tá desligado, né? Lá na frente, lá no freezer. O senhor quer qual? Biscoito recheado, você não quer não? Não? Como é que é o negócio? Hoje o senhor não está muito bem, não. O senhor não gosta de coisa doce, né? Não lhe faz bem. Então pronto. E o refrigerante faz bem. Faz. O refrigerante é a doce que não é. Pega lá o refri, lá no freezer, por gentileza. E é isso, galera. Estamos aqui comprando as coisas. Ele está chegando agora na cidade. Está com dinheiro. Mas já vai mandar uma parte para os meninos. Pronto. Bota lá dentro. Esse é o cara e estamos juntos. O objetivo foi só fazer uma cumprinha rápida mesmo, pessoal. É isso, né, pai? Passa lá no caixa, pode ir. Passa lá no caixa, pode ir. O senhor estava onde? Ele falando com um amigo meu Ele conversa a gente pelo canal E a gente não pode deixar de falar com ele Com certeza Bora pai Olha o frango aí Estava esquecendo do frango É, agora é lindo Pessoal, então Esse foi o vídeo de hoje Uma atualização rápida Para que vocês vejam que está tudo bem com o senhor Francisco Aldo Ele veio passar alguns dias aqui na cidade Como informou Deve retornar ao seu trabalho muito em breve Bem-vindo à cidade Eu vou estar viajando agora nos próximos dias Já no sábado, tá bom? Se a gente não se vê por esses dias Leve todo o nosso carinho E a admiração pelo senhor Estamos juntos Muito obrigado Perfeito Manda o recado do povão aí Agradecer eles Que eu Estou muito feliz De gravar o vídeo De ver que eu estou bem Estou bem de saúde Graças a Deus Não estou mais sentindo mal Eu só estou mais De agradecer muito Em breve Eu estou voltando para o Sérgio Estoura Não vou passar muito tempo aqui na rua E assim que eu estiver aqui de novo Nós gravamos outro vídeo Gravou outro vídeo para esse povão, né? É Beijo, gente Um abraço para cada um de vocês É isso Tchau, tchau